E aí senhoras e senhores, como estamos neste dia maravilhoso? Bem-vindos vocês ao mais um episódio do CocoCast. Hoje a gente vai falar aqui sobre essa Direct Mini que apareceu do nada e vamos falar também sobre o rumor aí de um Mario All Stars 2, né? Surgiu aí, vamos ver o que vai dar isso aí. E hoje eu trouxe duas pessoas especialíssimas aqui pra falar com a gente. A primeira delas é o Ângelo do podcast. Dá um oi aí pra galera, Ângelo. E aí pessoal, tudo jóia? Eu sou o Ângelo do podcast. Quem não conhece o podcast, procura lá no Spotify. O podcast a gente fala de Nintendo, a gente tá sempre falando de algum jogo novo, de alguma novidade. E se você já conhece, você já é nosso ouvinte, seja bem-vindo ao CocoCast. Tamo aqui. E temos também aqui a presença, lógico, dele, o grande, o fundador desse CocoCast, Jordan Donato. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que saudade que eu tava dos ouvintes aqui do CocoCast. Obrigado ao convite, Gomid. Como foi dito no último episódio do CocoCast, né? Eu acabei me desligando da empresa, saí da Cogumelo pra tocar projetos pessoais. Mas, como o próprio Gomid disse, a gente não brigou nem nada. Sou muito amigo de todo mundo ainda da empresa, de quem a gente trabalhava junto. Saí, mas deixando as portas abertas. E eu tô bem feliz de poder voltar e agora participar como convidado. Bom, vamos lá. A gente, semana passada, foi pego de surpresa aí quando a Nintendo simplesmente soltou na nossa cara um Direct Mini. Ninguém tava esperando. Primeiro que nem que tava esperando o Direct Mini, né? A gente tava esperando o Direct Oficial há muito tempo, né? E esse Direct Mini veio do nada. Os caras simplesmente chegaram, opa, toma aqui no Twitter, ó. Beleza, Direct Mini, chega lá, galera. Todo mundo ficou, como assim, gente? O que é isso, Nintendo? Sabe o que é, Pia? Eu, como tá de quarentena, né? Eu tô dormindo 4, 5 da manhã e acordando meio-dia, 2 horas, por aí. Meu horário tá todo bagunçado, já. Como eu não saio de casa. Aí eu acordei, eu vi que teve Direct. Eu falei, o quê? Eu esperei todo esse tempo pra nem ver a Direct. Sabe sacana? Não entendo. Não, eles nem fizeram transmissão ao vivo, né? Eles só jogaram o Direct lá pronto e falaram, ó, até aí, galera. É, eles... É um formato que eles já tinham feito antes, né? O Direct Mini, ele já tinha rolado de surpresa uma vez. E aí eu vi o pessoal reclamando, ah, eu não vi o Direct. Ah, eu não vi. Aí eu... Tipo, eu nem respondi, mas eu falei, eu respondi mentalmente. Ninguém viu, né? Porque não foi apresentado. Não foi um streaming que eles fizeram. Eles simplesmente jogaram no canal do YouTube. E aí as pessoas iam assistindo à medida que elas iam acordando, né? Sei lá. E a hora que eu vi que ele lançou, eu tinha visto bem na hora, assim. Ela postou direct. Eu corri pro computador. Falei, vou assistir primeiro. Assisti ansioso pra poder postar as novidades. Mas foi bem legal. A outra vez que ela fez isso, ela começou a postar um monte de tweet. Que ela postou aquele... Aquele chibi robô pegando fogo. Um monte do alto. E aí um monte de dev começou a retweetar. Só que a gente tava, mais uma vez, esperando um Direct, né? Grande. E aí, de repente, ela solta um Direct Mini. Então não é a primeira vez que ela faz essa surpresa. Mas pegou todo mundo, assim... Entre aspas, surpresa, porque começou a rolar aqueles rumores, né? Ah, o Direct vai ser dia 26. E quando o rumor começa a intensificar. Começa a vir de uns sites maiores. Começa a vir de uns leakers que normalmente não erram. A gente cai numa certeza, né? Tipo, vai rolar, vai rolar. Só que aí deu terça-feira, ela não anunciou nada. Deu quarta-feira, ela não anunciou nada. E aí, tipo, nossa, é a primeira vez que um leak que ganha tanta força não acontece. E aconteceu. Foi exatamente no dia que eles falaram, dia 26. Só que ninguém esperava que fosse um Mini. Ninguém esperava que ela fosse lançar do nada, assim. É, eles anunciaram logo no começo do Direct, né? Que tava tendo alguns problemas por conta do coronavírus. Pra gente não ficar muito ansioso, assim, com as coisas dos lançamentos e tal. Que vinham mais notícias ali pra frente, né? Então eu até entendo, porque... É o que a galera tava falando. Provavelmente, esse atraso do Direct, né? Porque foi o maior tempo que a gente ficou sem um Direct, foi esse. Sim. A galera tava falando, provavelmente, por conta do coronavírus, tudo mais. Atrasou todo o rolê. E, de fato, pelo que foi apresentado ali, foi isso mesmo que aconteceu, né? É, eu tenho uma teoria do atraso desse Direct, que é a seguinte. Ela tem nas mãos um trailer da continuação do Breath of the Wild. Tá lá, segurando na mãozinha dela. Aquela mãozinha bonitinha que ela tem. É o trailer. Assim, é o trailer desse ano, do ano que vem. É o trailer que ela vai anunciar que vai chamar tanto atenção quanto o trailer do primeiro. Aquele trailer do Nintendo Switch Presentation. Que até hoje é o melhor trailer já feito na história. Então, ela tem esse ouro na mão. O que ela ia fazer com esse trailer? Provavelmente ela ia mostrar na E3, né? Ela ia mostrar no Direct da E3. E ela tava esperando pra saber se a E3 ia rolar ou não. Aí, a E3 foi cancelada. E agora ela precisa decidir o que ela vai fazer com esse trailer, né? Porque esse trailer não tava programado pra nenhum Direct antes de junho. Então, isso... Aí, eu acho que isso acabou atrasando todos os Directs. Porque ela não sabia. Lança Direct ou não lança Direct? Se a gente lançar um Direct e a E3 for cancelada... Por exemplo, em janeiro, fevereiro, igual o pessoal tava memorizando... Aí, ela ia ficar com esse trailer preso. Porque ela não ia soltar outro Direct antes da E3. E aí, rolou essa bagunça toda. Eu acho que tudo gira em torno desse trailer. Esse trailer que só existe na minha cabeça... Eu acho que toda essa problemática que o vírus atrasou tudo... Gira em torno desse trailer. Então, a gente ainda pode ter uma bela de uma surpresa por aí com o Direct grande. E esse trailer pode ser a chave de tudo. Ah, com certeza. Eu também acho, cara. Eu acho que o Breath of the Wild 2 o pessoal tá só segurando ele pra soltar na hora certa. Então, eu não sei se eu... Respeitando, obviamente, a opinião de vocês... Eu não sei se eu acredito tanto nesse negócio desse impasse da Nintendo com a relação da E3. Porque a Nintendo não precisa de um evento físico, digamos. A E3 chama muita atenção, né? Porque tem um horário bonitinho, etc. Mas a Nintendo só vai pra lá pra fazer os stands bonitinhos, né? Pra galera jogar, etc. Mas a apresentação a gente pode fazer de qualquer lugar do mundo, né? Já que é uma Direct, então... Eu acho que eles têm planejado a Direct pra E3 faz tempo já. E tá tudo pra ela. Independente se tiver a E3 ou não... Eu acho que a Nintendo... Quer dizer, agora não vai ter, né? Mas vamos supor antes da E3 ter sido desse lado. Tá, não vai ter a E3. Não sabemos se vai ter ou não, por causa do corona. Tá preparado a nossa Direct. Se tiver a E3, a gente solta no meio da E3. Se não tiver, a gente vai soltar na mesma época. É isso. Eu imagino que seja isso. Então, eu acredito que ainda, por volta da E3 ali... Não só a Nintendo, como todas as outras empresas que iam fazer apresentações na E3... Elas vão fazer videoconferências pra mostrarem o que elas vão ter pro ano, né? Então, mais ou menos naquela época ali, como se fizesse uma E3 sem a própria E3, entendeu? Então, não sei, cara. Essa Direct Mini, ela parece uma coisa muito estranha pra mim. Ela soa estranha, porque é uma Direct Mini de meia hora. Isso não é Mini, cara. Teve muito conteúdo, sabe? Parece meio que eles queriam... Eles soltaram isso meio que de bávula de escape, porque falaram... Cara, deu muito ruim aqui. Deu alguma... Deu alguma falha no planejamento. A gente precisa fazer alguma coisa, porque o pessoal tá cobrando muito. A gente precisa mostrar alguma coisa antes da E3. Porque imagina, se não tivesse nada da Nintendo até chegar na época da E3, ano de julho... O pessoal ia ficar maluco. Então eles... A gente já tava maluco, né? Exato. Já tava maluco assim. Então eu acho que eles fizeram meio que uma bávula de escape pra... Tá bom, vocês querem alguma coisa? Toma a data aqui de Tino Blade, toma isso daqui tudo. E agora segura até a E3, porque quando chegar lá na época da E3, julho, alguma coisa, a gente solta o trailer de Breath of the Wild, como o Angelo disse. E outras possíveis coisas, né? Fora os vários rumores de jogos do Mario, não só o que você citou na Google Meet. Então, isso tudo é especulação, né? Vamos ver o que que acontece. É uma dúvida gigante. Então vamos começar aqui a falar, então, dessa Direct Mini. O que que teve, não é não? A gente começou ali já, logo na nossa cara, a data finalmente do Xenoblade Chronicle 1. Definitive Edition. Era óbvio que ele ia ser o carro-chefe, né, de qualquer apresentação que acontecesse agora. Já tava, a data do Xenoblade já tava, entre aspas, anunciada, né? Igual eu falei do Direct, já tinham leaks rolando que ele ia rolar em maio, 29 de maio. Essa data já tava na boca do pessoal. Lojas postaram, um monte de gente começou a postar. E aí, ganhou força, a gente tava acreditando. Beleza, maio é o mês dele. E confirmou-se isso. E eu achei bem legal, porque eles mostraram bastante coisa. Esse Xenoblade, ele tá lindo, porque ele tá usando a arte do 2, né? Eles refizeram o jogo na arte do 2, eu achei isso muito legal. Porque deu mais tempo pra trabalhar na arte do 2. Eu já falei bastante sobre a arte do 2, ela é bem problemática. Ela é bonita, mas ela é bem problemática. Porque dá pra ver que o jogo foi feito com pouca gente, porque o pessoal tava fazendo Breath of the Wild. Ele foi feito muito rápido, porque eles prometeram pra 2017, esse jogo podia ter sido lançado no meio de 2018, ou no final de 2018, pra receber um polimento. O Thorna, o DLC dele é uma prova disso. Que o Thorna é bem mais polido, o sistema de batalha é bem mais fluido. Sim. Só que o que surpreendeu todo mundo foi o Future Connected, né? Que vai ser uma história nova dentro do jogo. E diferente do Thorna, ele não vai ser um DLC standalone, ele vai vir com o jogo. Sim, vai ser muito legal. Não vai pago, não vai pagar extra, não vai vender separado. Ele vai vir com o jogo. E sem querer dar spoiler, eu acho que o Future Connected vai juntar um e o dois. Eu coloquei isso na minha cabeça e nada tira isso da minha cabeça. Porque os dois têm uma ligação direta, né? Não vou falar onde, não vou falar pra não estragar a experiência de quem for jogar. O Xenoblade Chronicles 1 e o Xenoblade Chronicles 2, eles têm essa numeração 1 e 2, porque eles estão conectados diretamente. E eu acho que esse Future Connected vai juntar definitivamente os dois jogos. E se isso acontecer, eu vou achar a coisa mais incrível. Porque eu gosto muito dos dois jogos. Eu acho que só pelo nome já dá pra gente deduzir isso, né? Pô, Future Connected? Sim, na hora que eu vi Future Connected... Tá conectado com alguma coisa, né? No futuro. Então, pô, bem provável que de fato tenha alguma conexão. Mas eu achei legal isso que você falou do jogo estar bem bonito. Porque se você for comparar com o que a gente viu anteriormente do Xenoblade Chronicles, ele deu uma melhorada no visual tão absurda do último trailer pra cá. Eu fiquei assustado. Então, tinha gente que tava chamando ele de remastered, né? Não remake. E aí, quando viram esse trailer na Direct Mini, eles falaram Tá bom, agora é um remake. Agora tá remicado o bagulho. É, o jogo, na verdade, ele é os dois, né? Porque, assim, eles vão reutilizar toda a engine do jogo. Ele vai funcionar no mesmo sistema. Melhoraram bastante alguns menus. Mas você tá trabalhando em cima do material original. Só que você teve que refazer tudo em outra arte. Né? Você utilizou a arte do 2 pra refazer todo o jogo. Então, ele realmente... A gente pode chamar de remake com muita facilidade. Porque eles realmente refizeram o jogo na engine do 2. Sim. Eu queria chamar atenção pra uma coisa. A Nintendo parece... Pode ser só coincidência. E provavelmente é coincidência. Até porque Animal Crossing foi adiado. Né? Da data original. Mas parece que a Nintendo tá querendo colocar os jogos triple A dela. Os pesadões do ano. Pra mesmo data de lançamento de grandes jogos de outras empresas, né? O Animal Crossing lançou no mesmo dia que Doom Eternal. E agora o Xenoblade Chronicles vai lançar no mesmo dia que The Last of Us Part 2. Então, é bem curioso. Como eu disse... Pode ser. Provavelmente é uma coincidência. Mas que é engraçado de se pensar isso. É, né? No mesmo dia que Dois Gigantes. The Last of Us Part 2 é o maior título da Playstation pro ano. E Doom Eternal é um título que muita gente tava esperando também. É lógico que são nichos completamente diferentes, né? Doom Eternal e Animal Crossing praticamente quase ninguém que joga os dois... Eles dividem o mesmo público, né? E The Last of Us Part 2 é o Xenoblade Chronicles. Que é um jogo mais cinematográfico, etc. E o outro é um JRPG. Então, são nichos diferentes. Mas o que é curioso é... O que vocês pensam a respeito disso? Cara, eu acho que é muito provável que isso seja pelo fato de... Primeiro, a gente não tem muita coisa anunciada da Nintendo. Então, a Nintendo precisa dar algum jeito de vender jogo. Eu acho que lançando junto com outros jogos grandes, a Nintendo garante que o público dela vai comprar o jogo dela ao invés de comprar o jogo de outra empresa. Como foi o caso do Animal Crossing, por exemplo. Eu conheço muita gente que tava querendo pegar o Doom. Mas quando saiu o Animal Crossing junto, a galera falou não, eu pego o Doom depois, eu vou pegar o Animal Crossing agora. E tá todo mundo jogando o Animal Crossing. Eu acho que foi uma jogada mais ou menos nessa pegada justamente pra não perder o público pra outras empresas. Ainda mais agora, com essa coisa de coronavírus que tá todo mundo sem grana e tal, né? Tá tendo que economizar. Eu acho que é uma saída legal, assim. Até porque Doom Eternal vai sair pro Switch mais pra frente, né? Então, quem só tem o Switch de plataforma vai poder jogar os dois e não vai conflitar o lançamento. Então, eu acho que no Doom Eternal foi uma estratégia inteligente. Agora, Destiny of Us, parte 2, eu acho bem ousado, cara. Eles colocarem... Porque talvez não seja o maior lançamento da Playstation. Talvez, pela fama do primeiro jogo de Destiny of Us, seja o maior lançamento do ano de videogames. A não ser que Breath of the Wild 2 saia esse ano que eu acho quase impossível. Ainda mais por causa da questão do corona, né? Quer dizer, Destiny of Us não... O Breath of the Wild 2 saiu esse ano. Eu acho quase impossível por causa da questão do corona. Mas caso ele não saia, provavelmente vai ser o maior lançamento de videogames do ano. Então, vamos ver como o Xenoblade vai bater de frente com ele. Mas o jogo tá bonito e eu quero jogar. Só que como eu jogo a Destiny of Us, parte 2 também. Então, eu acho que vou deixar o Xenoblade pra depois. TVI, mais um... Mais coisas, né? Sobre Katerine e Flubari. Esse jogo bonito aí. Tá vindo pro Switch pra agora. Quando é que sai, mesmo, Katerine? O Katerine sai dia 7 de julho. Pera aí, não. 7 de julho. 7 de julho. Olha aí. Logo, logo tá chegando aí Katerine e Flubari pra gente. Katerine, ele... Esse Katerine, ele é um novo? Ele é... Não, o Flubari é o primeiro jogo com coisa extra. Isso. Ele tem algumas coisas extras. Então, ele é um remaster do primeiro jogo com uma personagem extra que tem a Rin, né? A terceira Katerine agora. Então, ele deve ter mais história. Ele deve ter... Ele deve ser um... Tipo, os Personas. Que sai o Royal. Que sai o... Sim, sim. Esse, o Flubari é o... É. É o Persona do... É o Royal da Katerine. Então, ele... Ele é o primeiro jogo com algumas coisas extras. Sobre Katerine e a Atlus, né? A Atlus e a Nintendo estão muito amiguinhas ultimamente, né? Já teve o relançamento do Shin Megami... É, já teve o relançamento do Shin Megami Tensei. Quer dizer, Shin Megami Tensei não, pô. Junto com Fire Emblem. Como que chama o jogo? É o Shin Megami Tensei junto com Fire Emblem. É o Tokyo, Tokyo Mirage Sessions. Já teve o relançamento do Tokyo Mirage Sessions, né? Meio que o Remaster, o Port. Não sei se é o Remaster ou o Port. Eu acho que é o Port. Aí, o Katerine também, agora, aí pro Switch. A gente vai ter o Persona 5 Scramble, que é um Persona Musou exclusivo pro Switch. Não, tem pro PS4 também, mas... Não, não, ele saiu pra todos. É, só pro PS4 pro Switch, né? Porque Persona não vai pro Xbox. Eu acho que a Atlus não gosta da Microsoft, mas enfim. Aí, e agora vai lançar a Katerine. Só falta ele lançar o que tá todo mundo pedindo, né? Persona 5 pro Switch. Eu ainda tenho fé, eu ainda tenho fé. Eu ainda tenho fé. Eu vou assistir isso aí. Vamos ver quão funda é a carteira da Nintendo pra tirar essa exclusividade da Sony. É, verdade. Eles tiraram um pouco, né? Porque o Persona 5 Scramble é o primeiro jogo de Persona. Então, é que tá apenas na Playstation. Vamos ver se eles conseguem tirar o jogo principal, né? É, o lance do Persona é que normalmente os spin-offs ela lança na Nintendo, né? Então, a gente tem o Persona Q e o Persona Q2, que saiu pro 3DS. Só que a série principal parece que tem mesmo. Esse contrato, né? De exclusividade. Eu não sei se a Sony ajuda a desenvolver. Na verdade, é um terreno meio sombrio, que a gente não sabe o que que acontece pra essa exclusividade acontecer. A gente sabe que essa exclusividade, ela é paga. Obviamente, a Nintendo tem exclusividades pagas. A Microsoft tem exclusividades pagas. Só que, se for uma exclusividade só de publicação, tudo bem. A Nintendo pode jogar um dinheiro na mesa e falar. Beleza, a gente também quer o Persona. Ali, o Persona vem. Agora, se for uma exclusividade que rola dinheiro no desenvolvimento, igual a Nintendo fez com o Bayonetta 2, aí pode desistir. Aí não vai rolar mesmo. Porque é parte da Playstation, né? Então, não tem como você pegar um jogo que eles ajudaram a desenvolver. Igual a Nintendo ajudou a desenvolver o Bayonetta 2 e tá ajudando a desenvolver o Bayonetta 3. Então, o Bayonetta 1, ele sai pra várias plataformas. Sai HD. Tá sempre saindo aí. Esses dias entrou no Game Pass. Entrou na Plus e tudo mais. Só que o 2 e o 3 não tem como sair da Nintendo. Então, o que rola com o Persona, a gente não sabe exatamente se é pago pelo desenvolvimento ou se é pago só pela publicação. E a gente fica pedindo o Persona 5 no Switch. Espero que não chegue muito tarde, igual a Overwatch. É muito difícil, é muito difícil saber, né? Porque esse caso de exclusividade é curioso. Por exemplo, dois casos da Playstation que a gente tá citando. Horizon Zero Dawn é da Guerrilla e a Guerrilla é uma subsidiária da Playstation. É como se pegassem o estúdio que faz, sei lá, Mario? Mario não, vai, mas Kirby. Kirby pra Nintendo. E aí solta um jogo de Kirby pra outras plataformas. Por isso que fizeram com o Horizon Zero Dawn, porque a Guerrilla é da Playstation. Só que tem jogos que não são da Playstation, tipo, sei lá, Bloodborne. Bloodborne é da From Software. A From Software não tem nada a ver com a Playstation. É uma empresa independente. Só que Bloodborne é exclusivo da Playstation. Se quiserem tirar dali, eu não sei se tem contrato de exclusividade, a Playstation botou dinheiro, não sei o quê. Mas se o Horizon saiu, Bloodborne também sai uma hora. Se alguém botar dinheiro na carteira ali. E isso me lembra também o caso da Nintendo, que foi o One-on-One da Platinum. Porque a Platinum fez o Kickstarter por causa que ela precisava pagar os direitos da Nintendo. E o Kickstarter precisava bater aquilo ali pra eles, tá bom. O jogo já tá pronto, afinal, senão eles não iam lançar tão cedo, né. Agora a gente só falta fazer o acabamento com essa grana aqui em pegar o Kickstarter e pagar os direitos da Nintendo. Ó, calma aqui. Por isso que, pra eles portarem pro Switch, era tal valor. Pra portarem pro PlayStation 4, era tal valor. Pra portarem pro PC, era tal valor. Conforme vai saindo pras outras plataformas, o direito da Nintendo vai ficando mais caro, né. Então eles têm que pagar. Os dois milhões que eles arrecadaram, vai tudo pra Nintendo. É, exato. Então não dá pra saber como... É meio ambíguo esse negócio com o Persona. Será que é parecido com o que acontece com a Platinum, com a From Software, com a Guerrilla. Eu acho que, pelo que eu vejo, como a Atlus não é da PlayStation, deve ser uma coisa parecida com a Platinum com o Wonderful One-on-One. Se alguém estiver disposto a pagar a grana monstruosa, que a PlayStation deve estar pedindo pra tirar a Persona de lá, eu acho que conseguem tirar. Só que não sei se a Nintendo vai bancar isso daí. Vamos ver. Bom, depois a gente teve, finalmente, um anúncio do próximo DLC do Smash. Quer dizer, um anúncio mais ou menos, né. Eles falaram, finalmente, que vai ser de ARMS. Estava todo mundo pedindo ARMS há muito tempo. Eu só acho que veio na hora errada. Só que a gente ainda não sabe qual vai ser o personagem. Eu acho que se ARMS estivesse vindo no primeiro pacote de DLC lá no começo, ou já estivesse vindo direto no game, ia ser muito mais interessante do que ele vinha agora como o primeiro personagem do pack 2 de DLC. Não, e pegou mal também porque o último já foi um personagem da Nintendo também, né. Já foi o bairro do Fire Emblem Tree Houses. Então, dois seguidos, o pessoal virou meio que o nariz. Eu fiquei bem feliz. Eu nem jogo muito Smash, na verdade. Eu fiquei feliz por causa do ARMS mesmo. Porque eu tava ansioso pra ver um personagem... Dois personagens que eu peço muito no Smash são personagens Nintendo. Que é algum personagem do ARMS e o Rex do Xenoblade Chronicles 2. Porque se o Shulk tá, o Rex também tem que entrar. Eu acho injusto isso. Mas eu fiquei feliz de ver o ARMS no Smash. Porque eu tô muito curioso pra ver como é que vai funcionar a mecânica do personagem, né. Ele vai ter que ser remudado pro Smash. Aí vai ter os bracinhos de mola. Então eu tô muito curioso pra ver como que vai ser a mecânica de luta dele. E pra chamar um pouco de atenção pro ARMS. Realmente foi tarde demais, né. A Nintendo, se ela tivesse dado a atenção que ela deu pro Splatoon 2, pro ARMS. Ele teria vendido muito mais. Ele estaria fazendo muito mais sucesso. Só que ela tá agora, tarde demais. Ela percebeu que é um jogo que dá pra... Que tem um potencial. E ela começou a chamar a atenção dele. Porque se vocês repararem, ela colocou o ARMS no Smash. Aí ela lançou uma demo, né, do jogo. Pro pessoal jogar e comprar. E tá tendo um North American Open. O que é isso? Tá tendo um campeonato de ARMS norte-americano. Que só pode participar quem tem as contas norte-americanas. Então ela tá voltando essa atenção, três anos depois, pro ARMS. Eu não sei se ela tá preparando um segundo jogo ainda pro Switch. E aí ela tá tentando reacender essa chama. Se for o caso, eu vou ficar bem feliz. Porque o ARMS, ele é um jogo muito bom. Ele é um jogo incrível. Ele é um jogo que tem toda a cara da Nintendo. Você olha pra aquele jogo e você fala, foi a Nintendo que fez, sabe? Qualquer momento que você olhar pra aquele jogo, você vê que foi a Nintendo que fez. E ele tinha um sistema de eventos que parecia bastante com o Splatfest, que chamava Party Crash. Os eventos do ARMS chamavam Party Crash. E eles eram muito melhores do que o Splatfest. Eu gosto muito do Splatfest. O Splatoon fez muito sucesso por causa disso. Mas os eventos do ARMS eram muito mais diversificados. Usavam todos os modos de jogo. Então, eles deram um cuidado pro jogo. Eles só não deram atenção. Sim. E isso foi... Ele não vendeu mal. Ele vendeu mais de um milhão. Só que pra base do Switch, de 50 milhões, pra um jogo First Party, tipo A, é pouco. Sabe? Um milhão é pouco. O Animal Crossing vendeu 2.5 em três dias. Então, é um jogo que dava pra Nintendo ter chamado a atenção. Pra Nintendo ter dado um cuidado pra ele. Então, eu tô feliz com essa... Que ela tá reacendendo essa chama. Não sei se foi tarde demais. Ou se ela tá preparando já pro 2. Mas eu tô curioso pra ver como que esse personagem vai funcionar. A questão da mecânica dele no Smash, eu também tô muito curioso, cara. Eu acho que vai ser muito diferente do que a gente tá acostumado, né? Ainda mais com essa mecânica do braço esticar. Eu acho que ele vai ser um personagem melee, porém rangeded, sabe? Vai ser um negócio muito louco, assim. Isso aí. Agora a maior surpresa pra mim desse direct, o mais incrível que seja, foi o Clubhouse Games. Que coisa maravilhosa foi isso. Eu fiquei de cara com aquele trailer. É um jogo que eu quero ter. Porque eu já sou super tiozão, né? Então, na minha adolescência, eu joguei muito esses jogos. Eu jogava, sabe? Chinese Checkers, o xadrez chinês. Eu jogava muita dama. Esses jogos que estão ali. Esses jogos de carta, né? A gente não tinha internet. Então, a internet era bem ruim de acessar. A gente ficava jogando joguinho de carta. Na mão mesmo. Não era questão de jogar paciência ou joguinho lá no computador. A gente jogava com as cartas mesmo. E esse é um jogo que eu gostaria muito de ter. Porque eu acho que eu vou me divertir muito com esses jogos, sabe? Pra passar tempo. O joguinho, assim. Você vai entrando no joguinho de tabuleiro ali e joga rapidinho. Esse jogo chamou muita atenção. E são 51 jogos, né? É muita coisa. Sim, cara. O trailer é absurdo. Eles vão, tipo, ah, tá o jogo. Aí tá o jogo. Tá o jogo. E não acaba. Você fica, tipo, caralho, mano. Que coisa absurda é essa? Aí, tipo, o cara vai anunciando cada vez mais jogos dentro ali do negócio. Você vai falando, caralho, velho, 51 jogos. Eu fiquei, caralho, velho. Que coisa absurda, velho. Imagina a cena. Você tá num voo indo pra algum lugar. Num voo de 10 horas, sei lá. Não tem muito o que fazer. A pessoa do seu lado tá com o TED. Você tá com o TED. Você saca ali seu Switch. Começa a jogar joguinhos legais com a pessoa. Sim. Pra tirar o TED. Daqui a pouco você já chegou no lugar. Nossa, que delícia, cara. Pra passar o tempo isso vai ser maravilhoso. É muito legal. Eu acho legal porque tem muitos jogos ali que eles apresentaram. Que eu já vi muitas vezes em, tipo, sei lá, em programas de TV, em anime ou whatever. E sempre tive curiosidade de jogar. Eu finalmente vou ter uma oportunidade de testar, de aprender o jogo, de ver como é que funciona. E isso é uma das coisas que eu mais tô ansioso pelo Clubhouse Games. E aí a gente teve, finalmente, notícia do Ninjala. Que, olha, tá maravilhoso, gente. Meu Deus do céu. Olha, a maior surpresa, eu não sei se eles já tinham falado isso, é que ele é free to play, né? Eu acho que eles não tinham anunciado que ele era free to play. Eu acho que não tinha anunciado. Eu acho que não tinha. A gente tava esperando pagar pelo jogo, né? Porque ele tem uma vibe Splatoon, né? Ele tem um sistema meio... Não tem como não comparar Ninjala com Splatoon, né? Quando você olha o Ninjala, ele já... Dá pra ver que Splatoon foi uma das grandes influências. E funciona muito bem. E o fato dele ser free to play, eu acho que vai dar um... Um gás pra esse jogo. Eu espero que ele tenha atualizações frequentes. Eu espero que ele tenha muitas novidades. E aí, claro, o pessoal vai comprar cosmetics, né? Vai comprar temporadas. Ah, com certeza, com certeza. Não sei exatamente como que vai funcionar. Mas eu espero que eles ganhem muito dinheiro com isso. Vendendo os cosmetics, vendendo as temporadas. Porque parece ser um jogo muito divertido. Parece ser um jogo muito gostoso. Eu tô muito curioso pra jogar. Assim, talvez fosse um jogo que eu não comprasse no lançamento, né? Porque aí você tem que pensar. Ah, não sei se eu vou comprar, porque eu vou gastar dinheiro com isso. Mas sendo free to play, eu tô curioso pra testar. E dependendo de como for os gameplays, a minha dica é sempre joguem com amigos, né? Porque eu passei a vida inteira jogando Splatoon com desconhecidos. E depois que eu descobri que jogar com amigos é o único jeito certo de jogar, eu descobri um mundo novo. Então, joguem com amigos. Chama o pessoal no Discord, faz um time e vai jogar. E o Ninjala parece que vai ser muito bom. Se eles manterem o jogo atualizado, com novidades, com temporadas, tem tudo pra ser muito incrível. Com certeza. Eu já tava planejando pegar de qualquer forma, cara. Eu pagaria feliz da vida esse jogo, porque ele realmente tá incrível. Mas o anúncio dele ser free to play, cara, não mostra. Eu fiquei completamente alucinado ali, bicho. É um jogo que eu vou falar pra todo mundo baixar pra gente jogar junto. Eu acho que tem uma veia da própria Ganghu, né? Que a desenvolvedora que tá falando isso, que ela não é a criadora daquele jogo famosaça. Todo mundo vai cair de nostalgia agora, que nasceu no finalzinho dos anos 90, Ragnarok. Eles não são os criadores de Ragnarok, que quem criou o Ragnarok é a Gravity, mas eles eram os hospedeiros do Ragnarok Online e eles lançaram o jogo de Ragnarok pro Nintendo DS. Então, eles já tem uma veia de jogo free to play, né? Então, por eles estarem desenvolvendo aí o Ninjala, era bem possível que o jogo fosse grátis mesmo, né? Só que por ter uma parceira com a Nintendo e a Nintendo tem um pouco de afastamento do jogo free to play, aí eu acho que ninguém imaginava, né? Então, vamos ver, porque o Romid, o último jogo free to play que teve do Switch, tem mais de 100 horas, né? Que foi aquele jogo de Kirby. Um Kirby, né? Então, eu acho que ele vai adicionar esse daqui também. Aquele Kirby é sensacional, bicho, nosso. Maravilhoso. Kirby de graça é a melhor coisa que a gente podia querer. Nossa, quando esse jogo lançou, o Comid ficava, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. E quando eu vi, ele tava com cento e poucas horas no jogo, que tá doido. Vamos parar onde jogar o negócio. Ah, maravilhoso. Eu jogo até hoje, por lá. Bom, pra finalizar aqui a sessão de direct do podcast, a gente vai falar aqui que tô... Da atualização que eles deram pra gente do Pokémon Swatch Shield Expansion Pass. A primeira parte, que vai ser o Wild of Armor, que tá, olha, bacana demais. Eles apresentaram um pouquinho mais pra gente ali do Pokémon lendário, que vai fazer parte dessa expansão. Mostraram um pouco mais do continente e falaram um pouquinho ali de como vai funcionar o lendário, né? A parte da evolução dele. Você vai ter duas torres diferentes no jogo. E dependendo da torre que você resolve enfrentar com esse seu lendário, ele vai evoluir pra uma forma diferente. Acho bem bacana, tá lindo. E eles mostraram o mapa. É maior do que o Wild of Armor original, né? Sim, tá bem... parece que tá bem grande. Parece que tá... tem um... Vai ser uma ampliação bem legal do mundo do jogo. E eu achei muito legal esse sistema das torres, porque resgata, né, esse sistema de Battle Tower, Battle Frontier, que os Pokémons tinham de ter um lugar pra você batalhar bastante, pra você poder treinar. E você vai só com ele, né? Vai você e um Pokémon, né? Então vai ser uma coisa muito louca, vai ser uma coisa muito legal. Porque vai colocar o seu conhecimento à prova, né? Vai mostrar o quanto você conhece de Pokémon. Porque você vai ter um desafio absurdo dentro daquelas torres. E eu achei bem legal. Eu tô bem curioso pra dar essa revitalizada no Pokémon, porque eu joguei bastante Pokémon, mas eu dei uma parada. Tava lá descansandinho, deixei ele um pouco de lado, fui jogar Fire Emblem. Agora Animal Crossing, todos os jogos do meu Switch pararam de funcionar quando Animal Crossing chegou. Eu não sei o que aconteceu. De repente, nenhum jogo mais abre. E agora eu acho que isso vai dar um gás de volta no Pokémon. Eu tô achando legal eles manterem o Sword Shield vivo este ano, porque eu acho que eles não vão lançar nada de Pokémon esse ano. Então é bom pra dar uma descansada, sabe? Deixa o Pokémon descansar, deixa o Sword Shield crescer. A gente tá numa geração que pode trazer DLC, pode trazer conteúdo extra. Então deixa o Pokémon do Sword Shield viver, deixa ele viver esse ano, deixa ele viver um pouco do ano que vem. Aí no que vem a gente pensa num jogo novo, num remake. Mas eu tô achando legal que 2020 tá sendo ainda o ano do Sword Shield. Então que venham esses DLCs e dê uma revitalizada no jogo. Bom, e agora pra finalizar a gente tem aí esse rumor que surgiu essa semana que, meu Deus do céu, se for realidade eu vou desmaiar, gente. Eu quero. Rumor é o seguinte. Parece que vai sair aí fontes aleatórias aí da internet. Dizem que vai sair em breve aí esse ano ainda, aproveitar a comemoração aí dos 35 anos de Mario. Uma coletânea chamada Mario All Stars 2, que vai vir com Mario 64, Mario Galaxy e Mario Sunshine. Gente, se isso vier pro Switch, acabou minha vida. Eu não vou fazer outra coisa. Eu tô muito fora de mim, porque assim, eu sou um belo de um defensor de Mario Sunshine, né? É difícil. Idem, Idem. Achar, mas... Vamos sair do soco, então. A gente existe, tá, gente? Nós que defendemos Mario Sunshine, nós estamos aqui, nós existimos. E trazer todos eles, o Mario 64, o Sunshine, o Galaxy, é a nata dos jogos, assim, sabe? Vai ser a coletânea mais incrível que já existiu, porque o All Stars é muito legal, é uma coletânea muito boa do que já teve no NES, né? Eles levaram pro Super NES. E agora trazer todos os Mario 3D, porque o 3D World, ele vai sair separado, né? O 3D World vai ser um port, provavelmente vai ter fases extras, vai ter personagens jogáveis extras, e eu tô ansioso pra esse port também. Mas esse Mario Stars trazer todos os Mario 3D, lógico que ela vai dar uma polida, não vai ser totalmente HD, porque se fosse ela vendia cada um por 60 dólares, né? Então ela não vai refazer todos os jogos em HD. Mas a gente sabe que não vai ser um port simples, né? Porque a gente sabe que a Nintendo dá um cuidado pras coisas, então, provavelmente vai ter um polimento ali dos jogos, a gente vai receber... Porque o Mario Galaxy, ele já é um jogo HD em 480p, né? Porque aquele jogo é absurdo, o que ela fez com aquele jogo, ele é bizarro. Então, pra dar um polimento ali é meia hora. Ela senta meia hora ali, dá um polimento no Mario Galaxy, e ele já tá pronto pro Switch. Então, essa coletânea, se ela rolar, vai ser uma comemoração de peso pro Mario, viu? Porque eu ainda acredito que, além dessa coletânea, esse ano a gente recebe o 3D World, o port do 3D World, e o Odyssey 2. Se é pra fazer Mario, vamos fazer Mario direito. Nossa, meu amigo. Esse Odyssey 2 tem que rolar. Mas eu tô meio triste aqui, porque vocês estão ignorando. Olha, eu entendo, você tá ignorando o jogo mais bem avaliado do Metacritic da última década. Super Mario Galaxy 2, jovens. Não, o Galaxy 2 vai estar. Eu preferi... É Galaxy e Galaxy 2. Será? Será? Sim. Não, é os dois Galaxies. Porque, cara, se não entrar o Mario Galaxy 2, eu vou ficar tão triste. E aí, agora, os rolos do Super Mario Sunshine. Por mim, tira o Sunshine e bota o 2, se tiver que fazer essa troca ali. Não, não. Vai ter os dois Galaxies. Não vai ser o só não. Ah, então aí eu vou desmaiar. Se anunciarem os dois Galaxies junto com o Sunshine 64... Os dois Galaxies estão juntos. Ou vocês vão encontrar meu corpo morto no mesmo dia. Eles andam juntos. Eles não vão se separar. Eles andam juntinhos, de mordada. Mas uma questão aqui, você acha que... Como que vai encaixar isso na janela? Porque vai ficar complicado. Pensa, tem o port do 3D World, tem essa coletânea que vem quatro jogos nela. E tem o Mario Odyssey 2, entre aspas. Ou o próximo Mario. Vamos combinar que a janela da Nintendo tá reganhada, né? Pro segundo semestre. A janela tá totalmente aberta, porque não tem nada. A gente simplesmente não tem nada no segundo semestre. E se ela fizer um segundo semestre só de Mario, beleza. Fechou 2020, porque eu acho que ela não precisa de muita coisa esse ano, sabe? 2020 é o ano do Animal Crossing. As pessoas vão ficar o ano inteiro jogando Animal Crossing. E elas não vão dar muita confiança pra outros jogos. Então ela não pode bater muita coisa de frente com Animal Crossing. Mesmo que seja mais pro final do ano. Então, assim como você já falou, o Breath of the Wild... Pra mim, é uma opinião minha, é uma coisa minha, mas não rola 2020 de jeito nenhum. Desiste. Se alguém tá esperando o Breath of the Wild em 2020, desiste. Eu falo isso pra todo mundo. Você pode imprimir o que eu falei, você pode plastificar. Você pode plastificar, você pode colocar na parede, você pode me cobrar depois. O Breath of the Wild 2 é em 2021. Mesmo que seja no começo do ano, eu acho que ele sai em março, mas é em 2021. Então esse ano, meio que já tá assim, tipo, não tem muita coisa pra anunciar. E se ela fizer uma comemoração só do Mario, pra comemorar os 35 anos dele e lançar essa coletânea, o Odyssey 2 e o 3D World, fechou. Se quiser mandar um Mario Kart 9 também, junto, beleza. Não, eu sempre falo o seguinte, cara. Eu acho que o Switch, ele é o console perfeito pra ter a versão definitiva de tudo. Pelo fato da portabilidade dele e pelo fato de você também poder jogar na televisão. Esse negócio dele ser híbrido é perfeito pra você ter a versão definitiva de tudo, cara. Você pode jogar em qualquer lugar que você quiser, sabe? O console, a galera fala que ele não é tão bom, mas ele é um console potente. Ele roda muita coisa grande. Lógico que você também não vai botar pra rodar aqui um remake de Final Fantasy VII, 4K, não sei o quê. Mas dá pra você botar muita coisa boa aqui, né? Então ele é um console perfeito pra você ter esse tipo de coletânea. Sim, sem dúvida alguma. É, Witcher 3, né? Se enfiaram no Witcher 3. Não, e vamos combinar que o Witcher, ele não tá... A qualidade dele não é ruim no Switch. É reduzida, é reduzida, mas não é uma qualidade ruim. Não, então, quando ele lançou, quando ele lançou, ele tava bem capado. Mas é? Aí depois a CD Projekt deu uma atualização e agora ele tá bonito, cara. Ele tá bonito, tá bem legal no Switch. Então é... Mostra que dá pra fazer. Não é só porque a 2K, que é perguiçosa, fez uma versão porca do NBA 2K, que tá tudo cagado lá, a camisa é colada no jogador, ela nem pula quando o cara corre. Não é culpa do Switch, é culpa que os caras são preguiçosos mesmo. A CD Projekt mostrou isso. E também a empresa que não é a Bethesda, nem a ID Software, a empresa que porta Doom pro Switch e também o Wolfenstein. É, o Panic Button, ela mostra também como fazer porte lindo pro Switch, né? Porque Doom e Wolfenstein, vamos ver... Eu tô ansiosaço pro Doom Eternal, como que ele vai rodar no Switch, que é um jogo pesadíssimo de 2020 que vai vir pro Switch. Então vai mostrar mais uma vez a força do console. E a questão do Breath of the Wild 2, pro final do ano, eu duvido, ainda mais com o Corona, eu já tava falando isso desde o começo. Eu não sei nem se 2021, cara. Talvez, mas eu não sei nem se 2021. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui hoje no Colocast. Queria muito agradecer ao Anjo e ao Leodiot por terem aqui hoje, por terem aceitado o convite e terem batido esse papo gostoso aqui com a gente. Brigadão, viu? Imagina, eu que agradeço, foi muito legal, fiquei muito feliz pelo convite, e ainda mais pra falar desse direct, que foi uma surpresa muito boa, e falar de rumor, né? Porque a gente gosta, né, de discutir umas ideias, trocar umas ideias, imaginar o que vai acontecer, principalmente na Nintendo, porque a Nintendo, ela deixa muita coisa no ar, ela gosta de deixar muita coisa em mistério, e é legal a gente ficar rumorizando, a gente ficar pensando no que pode acontecer. independente dos rumores que estão fortalecendo agora, a gente sempre quis Galaxy no Switch, a gente sempre quis que os jogos fossem HD, fossem portadas, então foi muito legal ter essa conversa, foi muito legal poder falar disso. Obrigadão pelo convite. Deixa eu me despedir, cara, brigadão ao convite, Gomi de... Foi muito... Eu farpei, mas eu quero agradecer o convite, foi ótimo voltar, brincadeiras à parte, foi legal demais gravar com o Ângelo também. E eu espero que vocês tenham curtido esse episódio, fechou? Brigadão, boa sorte demais ao Cogumelo Shop e a todos os membros da empresa, um abração ao meu grande amigo Tariq, ao Rafa também que é o dono da empresa, ao Marcito, todo mundo muito amigo meu lá, então jamais teremos brigas. Vida longa ao CoolCast agora com o Comidão. Tamo junto e até a próxima. Valeu, eu vou deixar o link dos dois aí pras redes sociais e pros projetos deles aí na descrição se você quiser acompanhar, beleza? Muito obrigado e até semana que vem.